A CIDADE NO BRASIL Não importa nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas há uma coisa que eu adoro mais do que debates É defender o Sporting E aquilo que se passou ano passado foi um circo E neste ano vou-vos dizer Que vai ser um circo também Aliás é só ver neste momento As intrigas e as fofocas Que já estão na comunicação social Para vocês perceberem Que os debates não vão ser nada esclarecedores Por isso me tenho esforçado a vir aos núcleos E ir falar com os sócios cara a cara E responder-lhes às dúvidas Porque os debates vão ter tudo menos esclarecedor E o Sporting tem que estar a far de circo Desde o início da candidatura Que defini o seguinte Vou fazer dois debates E já acho que é um exagero Porque naquilo que eu acreditava É que um dia este país Será um país extremamente desenvolvido Onde o que se faria era Comunicação social toda junta Todas as estações de televisão Todas as estações de rádio Um debate 4, 5 horas Bem moderado A passar em todas as televisões Em todas as rádios E toda a gente ficava esclarecida Mas afinal o que há em Portugal É a luta Nós que somos um país de minuto A luta Nós já tínhamos mais de 12 convites para debates Isto é absolutamente inacreditável Se nós virmos por exemplo a América Vemos a dimensão que são São mais de 200 milhões Canais de televisão Há aos milhares Porque em cada região Tem centenas de televisões E fazem dois debates Para só a presidência do país E nós aquilo que fazemos São debates de minutos De uma hora Onde queremos colocar E vai ser infelizmente Os candidatos uns contra os outros Com questíngulos pessoais e de caráter Portanto eu peço-vos a todos Que se esclareçam No site Sporting no Coração Leiam os projetos E os programas De cada uma das listas E as listas de pessoas De cada uma das listas E acho que não poderá haver É a minha opinião Uma única pessoa Que não escolha a lista B Para votar É a minha opinião Que já me dei ao trabalho De ler os três E de ver as equipas dos três Quantas datas Quantas datas Não fui eu que defini Sei que de facto Calhou aqui uma coincidência Foi Que o José Conceiro Anunciou Que queria ser candidato 48 horas antes E por acaso os debates São 48 horas antes Portanto Bate um bocado certo Ele já está habituado a esses A essas 48 horas Para ele são importantes Mas não fui eu que defini as datas Provavelmente a minha ida A Moçambique Atrasou isto Provavelmente Mas não fui eu que defini O que nós fizemos Foi aceitar os dois primeiros convites Foi a SIC e foi a RTP E as datas foram definidas por eles Portanto não tenho problema nenhum De já ter debatido Debater Não sei o quê Agora Circo é que eu não gosto E infelizmente Ouvi dizer Ouvi dizer No princípio Destas candidaturas Que se cria um discurso elevado E afinal vou-me a perceber E continua-se As calúnias As difamações Os rumores As tretas Os ataques A todo o tempo Eu quando estive em Moçambique E ouvindo A televisão portuguesa E eu nunca tinha Nem da minha mãe Nem da minha filha Nem do meu pai Nem da minha mulher Ouvi tantas vezes O nome Bruno Carvalho Do que na boca do Jé Cossé Nunca ouvi O senhor ou tem um fetiche Ou tem um problema Mas ele devia Era falar sobre o programa eleitoral E não sempre de futebol E não sempre de futebol E mal E não sempre do Bruno Carvalho Portanto a primeira resposta Que lhe dei É Não recusei debate nenhum Aceitei dois debates Não tenho culpa Que as pessoas tenham-se precipitado E tenham anunciado Na comunicação social Datas de coisas Que nunca foram uma realidade Assim anunciaram na Sport TV Assim anunciaram na TV Mas vou-lhe dizer uma coisa Mas eu gosto de me ver no debate Também eu adoro Mas eu também adoro me ver Só que há um problema É que isto Eu sei Mas eu também me adoro ver Mas há um problema Que é isto É que isto não é uma questão pessoal É uma questão de Sporting E detestei ver os debates Os todos Tirando o primeiro O primeiro debate Eu vou-vos dizer Toda a gente diz Ah você ficou conhecido Foi pelo primeiro debate Vocês sabem porquê? Porque no primeiro debate Foi o único debate Em que pude ser eu Como as pessoas não estavam à espera E eu era considerado um outsider Não me atacaram Então eu pude ser claro Ser eu Estar calmo Falar sobre o programa Falar do que eu conheço do Sporting E aquilo foi uma matança Porque realmente nenhum deles Sabia um milésimo Daquilo que eu sei do Sporting A partir daí Começou a calúnia A difamação e o ataque E as pessoas têm que perceber Que se embora eu hoje Eles podem ir tentar e por aí E eu já criei uma carapaça Porque aquilo entra-me Pelo um ouvido E sai pelo outro Há dois anos atrás Vocês têm que perceber Que é muito difícil Para uma pessoa Que nunca sequer Tinha tido alguém A duvidar Minimamente Do seu caráter Aquilo para mim Foi mal Porque eu Nem queria acreditar No que estava a acontecer Se há coisa que as pessoas Que me conhecem Que me reconhecem É o meu caráter A minha personalidade A minha competência E o facto De eu Nunca ter estado Na minha vida E em 41 anos de vida Também já não é assim Tampouco Envolvido em nada Que seja Ou estranho Ou fantasmagórico Ou fora de lei É um compatível E uma das coisas Que eu vos vou dizer E que tenho uma esperança Muito clara É que os portinguistas Desta vez Percebam Que usar a cabeça Não me dá dor de cabeça Usar a cabeça De vez em quando É bom É como Quando temos um carro Parado durante muito tempo É bom de vez em quando Dar à chave E eu com isto O que é que vos quero dizer Nas eleições passadas A certa altura Como não estavam à espera Não me conheciam De lado nenhum Começaram as difamações E as pessoas tiveram Pouco tempo Para assimilar E muitas tiveram medo De facto Não dava para terem vencido Ganhámos na mesma Mas As pessoas tiveram medo Mas o que eu acho Mais engraçado É que Se no mínimo Fui o candidato Com mais votantes E isso fui Ainda é público Posso não ter sido Mais votado Também não é verdade Mas posso não ter sido Mais votado Mas fui com mais votantes Transformei-me À conta de vocês Numa figura pública Do suporte E uma pedra Do sapato Chata Porque eu ia dizendo As verdades Ia lutando E às assembleias gerais Passa pela cabeça De algum suporte Que se eu tivesse Alguma falência Algum problema Alguma crise Algum cheque Alguma dívida Já não tinha sido Durante dois anos Carrapachado no jornal Eu estava liquidado Mas não saiu Nada É que podia ser Saíram umas coisas Nada De repente sou candidato Outra vez E voltou As mesmas difamações E ainda há Umas pessoas Que são capazes Não na minha cara Porque não têm coragem De dizer umas às outras Mas será que ele é Mas eu sou maluco Mas vocês são maluco Mas há alguma loucura Generalizada no Sporting Mas é o quê? Mas aonde? Onde é que viram? Por amor de Deus Utilizem a cabeça Um bocadinho Nós temos de ser Um clube de gente inteligente Sempre fomos Não deixámos de ser agora Portanto As pessoas não são Só maus caráteres Quando são candidatos Ou são maus caráteres E são sempre Ou não pode ser Eu era um mau caráter Há dois anos Depois de estar dois anos Para cá Era um tipo Perfeitamente normal E agora sou um mau caráter Outra vez Depois a grande dúvida E a questão é assim Mas quem é o Bruno Carvalho? Eu não faço a mínima Da quem é o Bruno Carvalho? Não fazem a mínima Da quem é o Bruno Carvalho? Mas está tudo maluco Bem Então vamos lá Por coincidência Por coincidência Aconteceram duas coisas Nestas eleições Que têm deixado as pessoas De cabelo em pé Não é o seu caso Peço desculpa Estou a brincar consigo Estou a brincar consigo Estou a brincar Que têm deixado as pessoas De cabelo em pé Porque primeiro Porque algo que começou Em dezembro de 2011 Que tem a ver com a minha vida Pessoal e profissional De facto Dou isso de barato Tem a ver com a minha vida Pessoal e profissional E eu Tive que me deslocar Em algo Que foi uma data Definida pelo governo Moçambique Por acaso Calhou no meio Das eleições Algo que se iniciou Em dezembro de 2011 Não fui eu Que defini esta data O que é isto? O que é isto? O que é que representa O que eu fui fazer A Moçambique? Representa duas coisas Primeiro Para de uma vez por todas Espero que se calem Quem diz Não sei quem é Bruno Carvalho Que o Bruno Carvalho É só o presidente De uma fundação Que devido a um projeto Do Bruno Carvalho Foi só assinar Um protocolo Com o governo De Moçambique Para fazer Somente Tudo o que é O desporto de formação Em Moçambique Em todas as províncias Vou explicar Um bocadinho melhor Se não entendem É a fundação Que eu presido Que vai fazer Os modelos De formação E de competição Do futebol Do handball Do básquet Da natação Do hockey e patinho Do futebol De todo o desporto Moçambicano Associado a duas coisas Que é o que eu acredito Que é o bom do desporto A educação O que vamos fazer É a formação Desses jovens E vamos Criar Escolas Onde vamos Formar adultos Em tudo o que são As profissões satélites Do desporto Dirigentes Treinadores Fisioterapeutas Massagistas Árbitros Só E depois Com a ação social Que é aquilo Que eu acredito Também Num país Que tanta necessidade Tem disso É só Portanto A vida Quem é o Bruno É só o indivíduo Que acabou de assinar Um protocolo Com o governo Um governo Devido ao seu trabalho Profissional E o reconhecimento Do seu trabalho profissional E daquilo que faz cá Só Isto é um fogo de artifício O que é que isto tem a ver Com o Sporting Tudo Tudo É o que eu acredito Que é a fórmula Que o Sporting tem De expandir A sua marca Ao seu prestígio E a sua detecção de talento Escolinhas 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 de futebol Mas Quantas escolinhas De futebol No estrangeiro Já deram atletas Para as nossas equipas Alguém sabe Não se sintam ignorantes Porque Não se sintam ignorantes Porque é zero Agora Isto é o que o Sporting Tem que fazer É um clube Com 106 anos A maior Querem que eu repita A maior potência Desportiva nacional O clube Com mais talentos Olimpídeos Querem que eu repita E é isto que tem que fazer Com os governos Imaginem A expansão Da marca A expansão Do destígio E até são talento Em todas as modalidades Mais Querem mais Epá Mas as modalidades Têm que sobreviver Excelente Ora agora Vai o handball No Moçambique Participar O hockey O futsal O fonte De rendimento Fonte de detecção De talentos Trabalho Prestígio Tem tudo a ver Com o que eu acredito Para o Sporting É o quê? Trabalho 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 Eu não sei Pode ser o A Pode ser o B Só A pessoa Que ficou Devido ao seu trabalho Com Que ganhou O concurso Público Internacional Do pavilhão Caros Lopes Pavilhão Caros Lopes Isto tem algum interesse? Não É só O pavilhão Mais importante Que existe Na cidade de Lisboa E simbólico E um dos mais importantes Nacionais Que ninguém pegava E que está a cair E que por E simplesmente Aquilo que vamos fazer É a recuperação De todo o pavilhão E voltar a traduzir Só Voltar a trazer Para a cidade de Lisboa Grandes eventos Europeus E mundiais Que a cidade de Lisboa Não tem há anos E depois as pessoas dizem Isso interessa Para alguma coisa O que eu quero É um pavilhão Junto ao estádio Porque isso é O que os sócios querem Por amor de Deus Se nós queremos apostar Na formação De todas as modalidades O que as modalidades precisam Já ao dia de hoje Quanto mais Quanto apostarmos Todos na formação É de um cais Para treinar Não é só para jogar Isto é de alguém Que não percebe Nada do Sporting Não percebe Nada do Sporting E isto do Pavilhão E isto do Pavilhão Carlos Lopes É Novamente Uma coisa Que aborrece E que já vamos A uma segunda fase Que aborrece as pessoas E que dizem Afinal o Bruno Carvalho Tem vida profissional E afinal Uma vida profissional Ligada ao desporto E afinal O que o Bruno Carvalho Faz e o sucesso Da vida do Bruno Carvalho No desporto Vai ser muito útil Para o Sporting Quer no caso Moçambique E nós já temos Outros países De expressão oficial Portuguesa A querer que façamos Exatamente o mesmo E são vários Quer na questão Do Pavilhão Carlos Lopes E agora vou-vos dizer Não caiam Nas notícias Que estão para aí Porque eles estão Completamente Aparece um Inoque João Que eu nem sei Quem é o Inoque João A dizer Puh, 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 puh Mas eu apoio Conceiro Está dito Oh amigo Já te percebi No mínimo Podiam fingir E escusava Da segunda parte Dizia assim Eu nem sou de Sporting E eu, opa Isto agora tramou Mas Ah, tu, tu, tu Vem fogo de artifício Tu, 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 tu Mas eu apoio Que eu sei Pronto, estás dito Os Sportingistas Já te conheceram E o outro é Que para o Pavilhão Carlos Lopes A Fundação tem que apresentar Uma garantia idónea Primeiro Eu gostava de saber O que é uma garantia idónea Ou há uma garantia Ou não há uma garantia Uma garantia idónea Não existe Ou há uma garantia Ou não há uma garantia Mas há uma coisa Muito mais importante Pá É que nenhum júri Primeiro nós ainda Não fomos notificados Desse disparado Que eu tenho lido E duvido que seja Não fomos notificados Oficialmente por nada E duvido que seja Mas há uma coisa Que as pessoas têm que perceber O concurso público internacional Não é uma brincadeira E um júri Não atribui Publicamente Estar no site Publicamente A vitória A alguém Que não tivesse Cumprido os regulamentos Portanto Se isto é a fórmula De tentarem Passar uma mensagem De medo Aos Sportingistas Só se realmente Vocês estiverem Naquela fase Que não querem Dar a chave A ignição Não me voltei a dizer Que não sabem Quem é o Bruno Carvalho Por amor de Deus Qualquer dia Tenho que convidar Os Sportingistas Todos para ele A casa Não me voltei a dizer Que eu não sei O que é o Sporting Que eu não sei O que quero E está demonstrado Claramente Que o meu prestígio A nível nacional E internacional No desporto É muito superior A qualquer candidato Que o Sporting Teve nos últimos tempos E teve agora Infelizmente Para estas novas eleições Não tenho a menor dúvida Faltou-me alguma resposta Faltou Que era Peço desculpa Eu entusiasmo Está a ver como eu adoro Adoro o debate Sobre o Já disse várias vezes E vou repetir João de Ferreira É o meu treinador Estes jogadores São os meus jogadores Com eles vamos trabalhar Em conjunto Dar-vos a vocês E nunca se esqueçam A mim também E à minha equipa Que somos todos de Sporting Várias alegrias Não há incompatibilidade nenhuma Em termos de futuro O que nós vamos fazer É apresentar o nosso projeto Apresentar o nosso modelo Se o João de Ferreira Se considerar confortável Porque é preciso Que ele se sinta confortável Vai continuar Connosco Por muitos e bons anos Que é sinal Que todos juntos Vamos a vocês E a nós próprios Dar muitas alegrias E muitos títulos Ganhar também É o que eu digo Se ficar durante muitos e bons anos Significa que estamos a dar A vocês e a nós Muitas alegrias Porque senão Não vale a pena dizer O que é que vai acontecer Se eu vos estou a dizer Que para vocês não perdoarem E o Presidente O Presidente também Não vai perdoar a ninguém Constituição absoluta Duas perguntas Faltam oito Sempre atendo Meu nome é Fernando Almeida Sou sócio do Sporting Com Portugal Há 30 anos Não que isso seja Muito importante Não, isso é excelente Tenho que lhe dizer Quero só dar todos os presentes Em especial duas figuras Que eu digo Eu vou respeitar O Sr. da Bíblia O Sr. Pedro Boulos E eu tinha Uma das perguntas Que eu vinha de fazer Era quem era o Pedro de Carvalho Quem era o? Quem era o Bruno de Carvalho Peço desculpa Já foi Já me desculpe Mas também vou só dizer Uma coisa sobre isto Saiu uma peça Espetacular Na Cic Notícias São 10 minutinhos Não perdem muito tempo Da vossa vida Está no Youtube Vejam Bruno Carvalho Acho que está Extremamente interessante E dá informações Muito mais interessantes Como eu que tinha 30 anos 30 anos E 600 funcionários Não, é só para perceberem Que realmente há vida Mas são 10 minutinhos Eu disse muito pouco de mim Eu andámos a ouvir Durante certo tempo Que o Sr. era contra Um sistema Um regime implantado Dentro do Sporting Com o Portugal Não tenho dados Nenhum Que não permitam Se isso é verdade Se é mentira Não faço a mínima ideia Daí eu gostava de saber As suas intenções Com o Conselho de Unido Não é porque Não tenho ouvido Falar nesse aspecto Penso que também tem uma lista Para o Conselho de Unido Sim, sim E A questão é sobre o Conselho de Unido Sim, Sr. Eu vou explicar Basicamente Essa é essa Pergunta Sim, Sr. Então Responder primeiro Do que é Se eu sou contra o sistema Ou não sou contra o sistema Então Eu vou explicar isto Porque eu É isso Mas eu vou explicar Eu sou contra A continuidade Mas atenção Eu explico O que é que para mim É a continuidade Porque a continuidade Não é homens velhos Novos Baixos, magros, altos A continuidade para mim É isto Incompetência Pessoas que se querem Servir do Sporting Testas de ferro Pessoas que querem mandar Na sombra Eu sou contra Estas três coisas Sou contra Para mim Qualquer pessoa Que defenda Estas três coisas É a continuidade Porque é Essas três coisas Ser testas de ferro Ser incompetente E querer-se servir Do Sporting Que realmente Nos levou a esta situação Portanto Eu não tenho um protótipo Um protótipo de pessoa Tenho um protótipo Daquilo que sei Que não me quero E o que é que eu digo Nestas eleições Que realmente Há listas da continuidade E há listas Da mudança Que é a nossa Por isto Eu não acredito Em alguém Que disse Várias vezes Publicamente Que estava a ser Pressionado Para ser Presidente do Sporting A mim ninguém Me pressiona A nada na vida Quanto mais Para ser Presidente do Sporting Portanto Isso de ser Pressionado Para ser Presidente do Sporting Já me faz sentir Estes todos para trás Que coitadinhos Vieram-nos salvar E que só tinham uma hora E que só tinham 30 minutos E que era tudo um drama Não gosto Em segundo lugar Não acredito Em alguém Porque eu também vou votar E eu também tenho que decidir Em quem é que voto É lógico Sem dúvida Você imagina o que é que me acontecia A mim Se eu não tivesse um responsável Não passa do balcão Nem o gerente O portanto vai-lhe cuspiro E aquilo vai ser um horror Mas como é o senhor Pedro o teu? Já tenho na dúvida Em quem é que vou votar Se vou votar no Bruno Ou se vou votar no Conceiro Não sei O Bruno não me inspira Realmente ele tem 85 pessoas na lista Pessoas muito credíveis É facto O programa até está porreiro É facto Até tem vida e emprego É facto Mas não sei Não consigo Não gosto de tê-lo É um bocado gordo Tem os dentes tortos Isto é uma coisa absolutamente surreal Eu jamais votaria no José Conceiro Por isto Primeiro Testa de ferro E nota Segundo Pressionado Peço desculpa Se foi pressionado Continua lá a carreira dele Está ótimo Terceira coisa Que nunca me faria Votar no José Conceiro Eu sócio do Sporting Há 25 anos Está a ver? Tem mais do que eu Há 25 anos É Passa-me pela cabeça A mim Bruno Sócio Não o candidato Votar em alguém Que hoje pode ser Presidente do Sporting E daqui a 4 anos Treinador do Galatasaray Que diz ontem Não, 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 não Eu em Portugal Não vou ser mais treinador Em Portugal Então qualquer dia Vamos a ver O treinador Que está em 20º lugar É mais ou menos Os lugares onde ele costuma ficar É uma pergunta Do Galatasaray Ah este senhor Currículo Presidente do Sporting Pá as pessoas Podem ter todas as dúvidas Sobre mim Mas há uma Que ainda não houve Uma que tivesse a lata De me dizer Que é um dia Poder ver no Benfica Ou no Porto Ou no Sporting Desculpe lá Mais Pá O Sporting Necessita de alguém Que saiba o que é vencer A minha filha Tem 9 anos Não percebe nada De futebol Coitadinha É a menina Que tem 9 anos E nunca era despedida De treinador do Porto Era campeã Garante eu Há pessoas dizem Que só volta Estar com o macaco E vai E há de fazê-lo E há de fazer Sem nenhum Ia lá em cima De coisas Com o telefone Sei lá Troca um qualquer Nós ganhamos na mesma Vá para a esquerda Tira para cima Põe para o lado Isso é assim A minha filha não era Demitida Portanto eu peço Imensa desculpa E não estou a atacar ninguém Estou só a dizer Como sócio Jamais votaria nele Jamais Pronto Mas agora comecei aqui A divagar Estão a ver Eu adoro Sobre o Conselho Sobre Não Conselho Unido Conselho Unido Primeiro Há uma diferença Entre ser sócio E ser candidato E sobretudo Ser um candidato Que tem mesmo Intenções de ganhar Porque há candidatos Não tendo intenções De ganhar Que podem também ter tudo Em primeiro lugar O meu dever de respeito É com os Sportingistas E com o Sporting Clube Portugal E para isso tem que respeitar Os estatutos E nos estatutos O Conselho Unido É um órgão estatutário Em segundo lugar Eu não posso ter o tupete De pensar que centenas de pessoas Que já foram Conselhos Unidos Que todos são uns inúteis Que todos foram uma trampa E que todos quiseram croquetes E que ninguém quis servir o Sporting Não posso Não posso fazer isto Em terceiro lugar Eu se quero ser Presidente do Sporting Tenho que saber identificar os problemas E dar soluções Porque se for para extinguir coisas Então fechávamos o Sporting Olha, futebol não está a correr bem Extinga-se O Conselho Unido Extinga-se Ah, sei o que Despede Ah, eu estou a dizer Tira Então aquilo que eu decidi fazer E está no programa Que peço para vocês lerem É fazer o seguinte Primeiro Dizer claramente Porque eu sou coerente E não sou hipócrita Que não gosto Do que tem sido o Conselho Unido Está escrito Está público Segundo Dizer claramente Que quero reformar o Conselho Unido Com três medidas O Conselho Unido Como vocês todos sabem É um órgão consultivo Então aquilo que eu quero é Primeiro Fazer grupos especializados De trabalho Os médicos juntos Os finanças Comunicação Desportistas Porque há tudo isto Naqueles 50 E então tenho grupos especializados Que eu possa consultar Sobre assuntos específicos Segundo a reforma É a criação Do núcleo executivo Muito reduzido De forma a fazer o quê? Eu quero consultar O Conselho Unido Esse grupo consultivo Vai-me em tempo útil Naquele tempo Que eu Conselho Diretivo preciso Reunir com as 50 pessoas E apresentar-me O trabalho feito Ou reunir com os grupos De trabalho E apresentar-me O trabalho Que eu quero receber Em termos de consulta Em terceiro lugar Sendo 50 Sportingistas Prontos a servir o Sporting É criar lá dentro O provedor do sócio Isto é É dentro do Conselho Unido Que as pessoas podem colocar As suas dúvidas As suas vontades Os seus anseios As suas sugestões E dentro do Conselho Unido Fazem uma filtragem O que for para responder Respondem de imediato O que for para o Conselho Diretivo Passam para o Conselho Diretivo O que for para a mesa Passam para a mesa O que for para o Conselho Fiscal Passam para o Conselho Fiscal Pressionam Obtêm as respostas Dão respostas aos sócios Para mim Algo como para isto É de facto Um Conselho Unido Que nos pode orgulhar E que me pode ser útil Enquanto Presidente do Sporting Depois termino o programa A dizer assim É a última hipótese Que eu dou ao Conselho Unido Se isto falhar O que farei é Não em umas eleições Que toda a gente está A do olho em nós Os nossos rivais Os nossos concorrentes Vou a uma Assembleia Geral E digo Meus amigos Tentei isto Correu assim Assim Assado Se faz favor Decidam o que querem fazer O Conselho Unido E em família Decidimos O que é que queremos Sobre o Conselho Unido Mas não passando Mais uma vez Para o público Em geral Não são todos Sportingistas Infelizmente para eles Somos um conjunto De inúteis E de parvos E eu isso também Não me perdoo Alguém que queira ser Presidente do Sporting O facto De realmente Não ter Peixe nenhum Em desrespeitar O Sporting E os Sportingistas Quando ao mesmo tempo E peço-vos desculpa Porque isto também é público E eu devia falar sobre mim Não sobre os outros Mas tenho que explicar isto Por um lado Como decidem 48 horas Ser Presidente Decide não Decidiram por mim Por mim Ele como não consegue Juntar as 50 pessoas Diz Epá isto até é Popularuxo Vou dizer que é Para extinguir Mas depois Teve um problema Que foi Epá mas eu tenho Aqueles conselheiros Do costume Todos a apoiarem Isto é um dano da dama O Rui Oliveira e Costa Os paus abreus Epá tenho que os meter Num Conselho de Unino Começou a negociar Com o pai Vados Santos Que coitadinho Já tinha um Conselho de Unino E ele Espera lá Epá pode passar a ser o meu É teu mas é meu Epá Porque eu preciso Também de equilibrar Ali com o Bruno Então eu vou dizer Que extingo Mas o teu é meu E se querem saber Porquê que os miúdos Se atrasaram a levar aquilo Porque Vocês não imaginam O que é Fazer uma lista De Conselho de Unino Porque É tudo uma questão De prestígio Quem são as pessoas Vamos pelo prestígio Vamos pelo número De antiguidade Vamos pelo número De sócio Vamos pelo não sei quem Então de repente O rapaz tinha a lista Fechada Teve que levar Com aquelas Sumidades todas Do Rui Oliver e Costa E do Paulo Abreu E não sei o que E aquilo foi um drama Passaram-nos para baixo Passaram-nos para cima Tanto que foi um drama Quando aquilo acabou Já era tarde demais O acidente que houve Foi um acidente Por isso simplesmente Mental Porque quando eles lá chegaram Já tinha passado o prazo E isto é E isto é desrespeitar o Sporting E os Sportingistas Estas jogadas De ser um populista E se é ser populista Vamos extinguir Vamos aqui negociar O Conselho de Unino Vamos extinguir Vamos E isto Eu não perdoo ao José Conselho Não perdoo Este atestado Pardo Que nos está a passar A nós E eu não lhe perdoo Como sócio Como candidato Quero lá saber Para o que é que ele está a fazer Ou não Agora como sócio Eu não lhe perdoo Porque é demasiado popular O que nós dizemos Vamos extinguir Toda a gente Como anda insatisfeita E acha que toda a gente Tem culpa Olha No Sporting Quem é que tem culpa Do que aconteceu no Sporting Os dirigentes Os mais velhos Os leões O Conselho de Unino Os trompes E pá Toda a gente tem culpa Falso O Conselho de Unino Não tem culpa nenhuma Independentemente da minha Observação E toda a gente Ouviu no dia seguinte O que é que eu acho Não tem culpa nenhuma Do que se passa Os leões de Portugal Muito menos Os trompes Não tem culpa nenhuma Essas coisas também são desculpas Para a fuga das igualitências Os mais velhos Antes pelo contrário É uma questão de respeito Como eu vos disse Não tem culpa nenhuma É incompetência Porque quando nós tivemos um líder Essas pessoas todas Até podem ser extremamente úteis Porque a liderança Não é Estava a explicar há bocado Um autoritarismo A liderança é algo que é reconhecido Pelas pessoas O verdadeiro líder É aquele que é reconhecido Como líder E quando alguém é reconhecido Como líder As pessoas acalmam-se E acalmam-se Não querem realmente Estar ali A provocar Problema nenhum O problema é que há anos Nós não temos um líder Não temos um líder É normal que as pessoas Queiram falar E depois tem o mesmo problema Que eu De certeza absoluta Tem três minutos Os sites Não se lembram dele É pá Temos que ir todos Para os jornais E para a televisão E dizer os disparates Que nos vão na alma Mas eu não tenho dúvida nenhuma Que a partir de dia 24 O Sporting Será uma só voz Isso eu não tenho dúvida Absolutamente nenhuma Porque me conheço E sei que as pessoas Que lidam comigo Na minha vida Rapidamente me conhecem E rapidamente me reconhecem Realmente a capacidade De organização E de liderança Que é Que lhes dá confiança E que realmente me permitiu Juntar uma equipa Uma super equipa Eu aconselho vocês A irem ver de facto A super equipa Que nós conseguimos montar De 85 pessoas E vou-vos dizer uma coisa Até agora A campanha São 30 dias Falta só uma semana Não saiu Uma notícia Uma comunicação Nada 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 Que eu não tenha querido Nada Nós não somos 4 Nós somos 85 pessoas Não tem saído Nada Só o Conselho Unido São 50 Mas veja O controle total Só o Conselho Unido São 50 Veja só o controle Que se tem que ter Em 85 personalidades Vão ver Que são personalidades E só tem saído O que eu quero E isso é a imagem Daquilo que eu vou fazer No Sporting O mesmo já aconteceu Há 2 anos Toda a gente andava Atrás de mim E só se soube O que eu queria Quando eu queria E da forma que eu queria Nós também podemos Ir vendo pelas campanhas O que é que são as pessoas Pelo odiado E o que é que são as pessoas As pressões Que as pessoas me têm feito Para eu dizer Quem é o terceiro elemento As pressões Que as pessoas me têm feito Com as questões dos investidores E eu estou aqui As sondagens verdadeiras Dão-nos realmente Uma grande vantagem Acho de facto Com muita calma Com muita ponderação E aceitando claramente O que for a decisão dos sócios Portanto não vou ter Nenhuma desilusão Como não tenho Nenhuma ilusão Não posso é ser hipócrita Quer dizer que não tenho Expectativas Agora Se perder Não terei Nenhuma desilusão Acho que vai ser Péssimo para o Sporting Mas não Ah eu pensava tanto Que eu tenho Mecanismos de defesa Nisso muito bons Agora Há uma coisa que eu digo Isto só é possível Depois de toda a campanha Que se passou De difamação Depois de uma candidatura Que já foi feita E numa segunda Ah a segunda é mais fácil Errado A segunda As pessoas exigem-nos Muito mais Mesmo a própria equipa Exigem-nos muito mais E para estarmos Com esta força Eu não tenho dúvida nenhuma Que se as pessoas Estarem a mim Não se vão arrepender Não tenho dúvida nenhuma Não haverá esses problemas O bem-fim Com o porto A comunicação social A arbitrar Isso será um problema meu Cuidarei com muito amor E carinho Todos eles Rápido Isto não tenho dúvida nenhuma Muito rápido Com todo o amor E carinho E pessoalmente Não tenham dúvida É das coisas Que realmente Eu mais gosto É de obrigar as pessoas A respeitarem Uma instituição Com a dimensão Do Sporting Clube Portugal Vou-lhe dizer Há anos E olha que eu só fui Candidato ao Sporting Há dois anos Há anos Que eu não tenho Um Um Amigo De qualquer clube A mandar-me uma graçola A dizer-me uma graçola Se ganhei Se perdi Há anos Os amigos Agora veja De quem eu não gosto Há anos Que eu não sei O que é ser gozado Há anos E não é agora Não é agora Não é sorte É uma questão De relacionamento É que a minha brincadeira Vai até onde eu quero Vou-lhe contar esta Quando o CSKA Vem E o Manel Teve nesse jantar Aliás Foi através do Manel Que a maior parte Dos jogadores De 63 e 64 Viraram o jantar E foi quando nós tivemos O prazer De nos conhecer pessoalmente Eu fiz um jantar Na véspera Exatamente na véspera Do jogo Da final Da taça Da taça UEFA Onde levei A equipa de 63 e 64 Não estava o Moraes Que andava ainda zangado E não estava o Fernando Mendes Que estava no jantar oficial Onde tive elementos de suporte O meu querido Zé Aragão Pinto E engraçado O Carlos Freire Engraçado Onde tive Os elementos do CSKA Onde tive O assessor Do Putin Teve lá Aliás Os russos que estavam lá Da embaixada E o CSKA Ficaram todos assustados Porque era suposto Ele estar no oficial Mas ele disse Não, não, não O primeiro convite Que eu recebi E que aceitámos Foi este Portanto eu não vou nada Para o outro É aqui que fico E eles ficaram coitados Eles até que já tinham Bebido um copito Não é? Bem, aquilo passou-lhes logo O copito E eles estavam lá Foi giríssimo A Maria José Valéria A cantar a marcha Do Sporting E eles todos a cantar Nostro Nhoi Nhoi Sporting Dizia ele Depois lá cantaram Sozinhos Nenhum de nós Cantou lá o hino deles Não é? Eles cantaram o nosso Nós não cantámos o hino Realmente Fechei o senhor vinho Totalmente Só com Sportingistas E com elementos do CSKA O Sporting Infelizmente para todos nós Como nós sabemos Perdeu Veja há que ano foi Eu não era candidato Nenhuma nada O Sporting infelizmente Perdeu Acabou o jogo Ligaram-me E disseram Vocês jogaram muito bem Muitos parabéns E eu só não mandei Dar uma volta por acaso Passado mais ou menos Duas semanas Três semanas Fui a Moscovo Fui a Moscovo E eles tinham muito convidado Que gostava muito Que eu fosse lá Bem primeiro Para mim foi uma desilusão Como é que nós perdemos Com o CSKA Não só desportivamente Porque realmente Eles agora têm um estádio novo Mas tinham um estádio Onde eu estava a subir as escadas Não me matei todo Não sei como Que era buraco 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 Tudo partido Portanto não percebi E como é que o Sporting Perdeu contra o CSKA Entramos Era um corredor Entramos nas instalações Um corredor fininho Com escritórios por todo o lado E lá ao fundo Era uma receção E já agora Esta não é a parte importante Mas vou-vos dizer Para se rir Um bocadinho só Quando eu cheguei A senhora Eu ia com uma tradutora E a senhora Perguntou-me Quem eu era E eu disse Bruno Carvalho E a senhora Ah, dá vai, dá vai Faz um telefonema E passa-me o telefone E eu oi-se do outro lado Alô? E ele Alô? E eu estou E ele Alô? Quem fala? E eu Peço desculpa Mas quem é que está o telefone? É o Daniel E eu disse Ui, isso não me faltava aí Olha, jovem Deve ter pensado Só nos somos da família Mas eu não conheço De lado nenhum Deixa-te dar a engano Está bem? E eu para a trator Diga lá que eu não tenho nada a ver Com o Daniel Carvalho E a senhora toda vermelha Ai, peço desculpa Porque é só que eu era da família Viu o tom parecido, não é? Carvalho, Carvalho Pôs-me a falar logo com o Gabiru Que nos marcou o golo Quer dizer Só de surdo Bem, está bem Ok Sentámos Sentámos Na pequenina recepção Que era de frente Para a recepcionista Eipá Aquilo que era a única coisa Que eles ganharam de jeito na vida Só imagens deles A ganharem a taça Ao Sporting No estádio de Sporting E eu virei-me para a senhora Coitadinha da senhora Tinha para aí uns 200 anos E eu disse Não me estou a sentir bem Podia ter dito que o sol estava bonito Ou alguma coisa qualquer Mas disse Não me estou a sentir bem Só para fazer conversa com a senhora E a senhora Não me estou a sentir bem Em inglês, como é óbvio Eu, 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 eu só sei as neiras Não me estou a sentir bem Não, não Então porquê? E ela, coitadinha, não percebia nada de futebol Nem que era o Sporting Nem que era o CSKA Na altura dela só devia haver, sei lá O Krik Que está ao cima de qualquer Ou não havia nada lá na Rússia com certeza E eu É para estar a ver Eu sou do Sporting Não sei o que Eu com uma grande trabalheira A explicar à senhora Mas só para passar o tempo Sou do Sporting Está a ver? E eles foram lá Ganharam-nos a taça Está a ver este disparate Isto é no nosso estado Sinto mal E a senhora Ah, está bem, está bem Levanta-se Vai à recepção Vai à recepção A menina faz um telefonema Passado 10 segundos A menina roxa Quase de joelhos à minha frente Oi, oi, parto, parto Tira as fotografias todas Parto, parto, parto Parto, parto Vai outra vez para a recepção Veio o presidente do clube Oh, Bruno Carvalho Por amor de Deus Falta de equação a minha Eu devia ter retirado as fotografias Não, querido Comigo não há brincadeiras Não há fotos Cala-se a ver se ganhar o Sporting Tira Quer mais? Conte-lhe O Sporting joga aqui Com o Spartak E eu estava na Rússia Estava com a equipa de futsal Fomos jogar com o Dínamo E não sei o que Aquilo correu pessimamente Mas pronto Eu era o único português Que estava lá Sporting Sporting E ainda consegui dois russos E uma russa também Para apoiar Também era Não Não Tínhamos lá a bandeirinha e tal Não era o do Dínamo Mas lá E nós Só ganhámos um jogo Mas não interessa Vou para o hotel Equipa Equipa técnica Do Spartak Comigo Pessoas ligadas Não só ao futebol Como o hóquei em gelo Que eu ia brincando com eles E eles Sempre estão a ver Somos bons O hóquei Amigo Em rodinhas 10 a 0 Em cada parte Eles ficavam sempre malucos Depois quando estavam Estavam a ver Campeões Campeões E eu dizia Rodinhas E eles pronto Já sei Canhas tu Mas estávamos a ver o jogo E perdemos em Alvalade 3-1 Correto Perdemos 3-1 Marcámos o primeiro E perdemos 3-1 Não foi? Foi Bem Hotel Todos vestidos À Spartak E eu ali Só assim O Sporting marca golo E ipa Gritei-lhe-se tantos ao ouvido Gool Gool E saltava para cima deles Gool Sporting E tal Os gajos 1-0 E eles E eu bem 2 E eles 3 Acabou o jogo Montaram-se todos Mortinhos passei-lhe embora Para vir comemorar Como é lógico Montaram Estou no Carvalho Boa noite Fizeram um bom jogo Boa noite Boa noite Eu lixado aí para o quarto Eles depois devem ter ido comemorar Mas E eu gritei-lhes aos ouvidos Vocês não estão a ver Gool Sporting Amigo Não há BVs comigo Podem brincar com tudo Chega ao Sporting Parou Fica lá com a tua vida Deixa-me a mim em paz Que não estás deixado Isto há anos Agora imagina eu como presidente do Sporting Tom Tramasa É melhor não falarem comigo Valtam 6 perguntas Bem eu também vou respondendo a tanta coisa ao mesmo tempo Coitadinhos vocês já estão esclarecidos Suponhão O wind O ciek Péajas 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 Péajama Rápáp